Você fecha os olhos, e se você quiser a felicidade de uma mulher, você pode confiar naquilo que já nasceu com você. Porque está no seu sangue, meu pequeno homem, e isso é o meu sangue que nasceu aqui. Na Itália, na Itália, todo homem traz o sangue, um troço a mais. Na Itália, nunca falha, se ele pega, pega e solta, nunca mais. Tudo se mente, sutilmente, dá um tapa na bochecha sem doer. Se eu aceito, vem com um jeito, e outro tapa eu mereço receber. Vem cantando, vem cantando, essa cor precisa mal pra desfolhar. Vem cantando zaráache, vem cala, vem cala, vem cala, vem cala, vem canando, vem cala, vem cala, vem cala, vem cala. Andatei cá, né? E o tempo сказал, ditei nós. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL